E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Auxílio emergencial, hein? Essa semana o governo disponibilizou mais um site para você ficar acompanhando seu auxílio emergencial, hein? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Antes só era pela Caixa Econômica Federal, né? O auxílio emergencial do governo federal. Agora tem a opção do data prévia, né? Que é consulta ou auxílio. Esse site aqui não é para você se cadastrar. É sim para você fazer consulta. Se o site da Caixa estiver congestionado e você não está conseguindo fazer a consulta, através desse outro site, que é a data prévia, que é do governo, né? Você pode fazer a consulta. Então vamos lá, vamos fazer aqui a consulta. Não sou robô. Seu pedido de auxílio vai seguir essa etapa. Data de requerimento. Recebimento pela data prévia. Processamento. Então, o meu pedido ainda está em análise, né? Está em processamento, ele está em análise. É a mesma coisa que está aparecendo no site da Caixa, né? Então, a partir de agora, você tem duas opções para você fazer a consulta do seu auxílio emergencial, beleza? É isso aí, pessoal. Vou deixar o link dos dois sites na descrição do vídeo. Tanto da Caixa, tanto do data prévia. Vai estar na descrição do vídeo, beleza? Se você gostou do vídeo, dessa dica, dá o joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui.